Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo uma família de motores da Voger. Coloca a imagem aí, produção. Primeiro, vamos fazer uma pergunta. Por que o canal gosta de mostrar motores? E agora vamos fazer dois pedidos. Compartilhar o vídeo com o amigo, deixar um like caso goste do vídeo. Vamos responder um pouquinho mais pra frente essa pergunta. Vamos mostrar um motor de 660 centímetros cúbicos, mostrado pela Voger. Aí está, há oito meses atrás. Ele está no dinamômetro, vão ser feitas três passagens. Aí tem a medição de 0 a 100, qual foi a velocidade máxima que eles conseguiram e o menor consumo. Aí está, a terceira passagem de 0 a 100 deu 3,5 segundos. Pra que essa passagem no dinamômetro? Pra ver o menor consumo, maior velocidade e maior durabilidade do motor. Eles vão fazer opção por uma e programar a injeção eletrônica pra isso. Agora eu vou responder por que o canal gosta de mostrar motores. Porque simplesmente esse motor foi mostrado há oito meses atrás e já foi lançada a motocicleta. Aí estão as passagens que eu falei. A primeira deu 3,6 segundos, a segunda 3,4 segundos, mas eles optaram por 3,5 segundos na programação da injeção. Um motor de 4 tempo, 4 cilindros, despertando 100 cavalos a 13 mil RPM. Velocidade máxima de 240 km por hora. Esse motor, a Vogue já vendeu pra Vinto. A Vinto já lançou uma esportiva. E a Voger também. Esse motor é um 750 a 2 cilindros. Nem a Voger ainda usa ele. E também não existe venda desse motor pra outras empresas de motocicleta. Esse outro que vai aparecer é um motor em V de 500 cilindrada. Também não existe moto na Voger com motor em V e nem tampouco foi vendido pra outras. Mas com certeza aparecerá motocicletas. Tanto da Voger quanto de outras marcas com esse motor. Esse motor aí é um 250 pra competições. Não é pra moto de rua. É pra moto de pista. E vamos mostrar um último motor 250 pra quadriciclo, patriciclo. Veículos que tem que andar pra frente e pra trás. O câmbio é um câmbio CVT. E na parte da frente vemos uma junta cardan. Ou seja, ele tanto pode ser tracionado pelo pinhão quanto pela junta cardan jogando o veículo pra frente. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.